Então, graças a Deus, o final de semana aí foi tranquilo, né? Tivemos uma ocorrência aí no sábado, né? Só uma prisão por mandato, né? Cidadãos deviam ajustir isso aí. Mas questão alimentícia, né? E o domingo foi tranquilo, graças a Deus. E claro, é sempre importante a gente falar que esse final de semana sendo tranquilo mostra também uma compreensão da população, né? Com os atos ilícitos aqui no nosso município. Sim, com certeza. O pessoal tem ligado no telefone de plantão aí, que é o 997-0038, né? E qualquer situação aí de suspeito, alguma coisa assim dessa natureza ou qualquer outro tipo de ocorrência, tem solicitado e a Polícia Militar tem dado a resposta.